Música O Estalando de hoje está começando. Hoje no bloco Astros Estrelas, eu entrevisto Karine Maria Zancanaro. Sabe qual é o tema? Quirologia. Isso mesmo. Leitura das mãos. Vocês não saiam daí, porque ainda tem dicas e céu aberto. SICOM. A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br Minha entrevistada de hoje é Karine Zancanaro. Ela é formada em comunicação social, com interesse voltado para semiótica, autodidata em quirologia. Você sabe o que é isso? Pois é. Muito obrigado, Karine, por estar presente aqui no programa. Eu agradeço. Agradeço muito também. Ela veio de São Paulo. A Karine é do signo de touro. tem o ascendente em escorpião, vários astros em escorpião no ascendente. O que, para nós em astrologia, oferece características à pessoa de investigativa, pesquisadora e também, para os que mais se interessam, são muito voltados para a parte oculta. Ou seja, para o oculto do ser humano, o oculto da vida. Karine, muito obrigado por estar no programa. E eu gostaria justamente de saber a diferença que existe entre quirologia e quiromancia. Sim, falar sobre isso é muito importante. Quiro é uma palavra grega, significa mão. Logia também é uma palavra grega que significa estudo. Então, quirologia, nós temos um estudo das mãos, características físicas das mãos. Em contrapartida, mancia significa adivinhação. Então, quiromancia, adivinhação por meio das mãos. Então, enquanto a quirologia tem como foco a lógica, o estudo, a observação, a adivinhação já é uma coisa totalmente solta, intuitiva. A pessoa olha, percebe, sente e fala. Exatamente. Mas não é algo estudado. Não. Até porque você é muito focada no estudo. Veja bem, antes de eu gravar essa entrevista, eu já estou com a mão aqui meio que marcada, porque ela já fez a interpretação também da minha mão, da esquerda e da direita. Nós vamos tirar todas as dúvidas aqui. E já marcou tempos, inclusive, de acontecimentos da minha vida. É muito interessante. Você é uma pesquisadora, não é isso? Isso. Você aprendeu como. Eu fiz a apresentação no programa dizendo que você é uma autodidata. Assim mesmo, você foi em busca da informação? O conhecimento da leitura de mãos entrou na minha vida de maneira que eu não tenho como explicar em termos científicos, porque foi um pós-coma. Nesse pós-coma eu voltei sabendo ler mãos. Não me pergunte como isso acontece, como significa. Não existem ainda explicações que a ciência coloque em suficientes para explicar isso, mas acontecem com outras pessoas do mundo. E isso foi muito jovem, com nove, oito anos de idade. E depois disso, esse conhecimento ficou. Eu tentei rejeitá-lo. Eu tentei seguir outro rumo, mas eu vi que é onde realmente tinha algo que fazia diferença. Quando eu percebi que não existia nenhuma pesquisa científica sobre o assunto no mundo, que era um conhecimento muito antigo, mas que estava à margem da sociedade, eu resolvi dedicar a minha vida para estudar, para pesquisar e desenvolver o conhecimento sobre esse tema. Você vive disso? Exatamente. De quirologia? Vivo de quirologia. Atendendo, dando aulas? Exatamente. Entendi na sua família que você interessou por isso, ou que fazia isso? Não. Não? Não. Podemos dizer que isso é algo cármico na sua vida? Pode-se dizer que sim. Exatamente. O que eu quero dizer é que tem que ser. Se não vai para o bem, vai para o mal, mais ou menos isso. Eu acredito que eu não seria feliz fazendo outra coisa. Entendi. Me fale uma coisa. Você é pioneira na pesquisa científica da quirologia. Você desenvolve algum trabalho sobre isso já em São Paulo? Isso. A pesquisa científica, para ela ser científica mesmo, ela tem que ser feita dentro de termos acadêmicos, com uma banca de observação. Então, essa pesquisa tem sido realizada dentro de uma área que se chama semiótica, que é a área de estudo que investiga a formação de significado. Então, dentro da semiótica, eu tenho aos poucos desenvolvido essa pesquisa, que atualmente eu estou dando seguimento dela sozinha, sem nenhuma instituição me apoiando. Mas, logo em frente, eu vou voltar a procurar alguma instituição de pesquisa para estar continuando fazendo publicações sobre o tema. E também chamando mais pessoas a estudar, a investigar, a pesquisar sobre isso. Karine, antes de começar com aquelas perguntas mais práticas e interessantes que eu queria te fazer, de onde que vem a quirologia? Muitas vezes você encontra ciganos na rua além do manso. Sim. Outras vezes você lê, vê até no seu site que seria da Índia, proveniente da Índia. Me parece que eles leem, tem formação, inclusive, de leitura de mãos de uma forma séria. Mas aonde, pelo histórico, você sabe que vem isso? Bom, a origem da leitura de mãos é uma coisa que a gente nunca vai saber ao certo como que isso aconteceu. O que a gente pode ter é os manuscritos mais antigos sobre o tema. Então, em várias civilizações, a gente tem manuscritos, escrituras, onde aparece a quirologia. A mais antiga está nos Vedas, que são escrituras sagradas da Índia. E elas remontam em termos de 4 mil, 5 mil anos antes de Cristo. E ali estão as escrituras mais antigas. Depois a gente tem Índia, Mesopotâmia, Egito e por assim vai. Karina, eu quero começar a fazer agora as perguntas práticas para você. Mas eu vou deixar para o segundo bloco e você não saia daí, porque eu quero saber se a gente lê primeiro a mão esquerda ou a direita. Está bem? Não saia daí, a gente volta já já. Você já parou para pensar em todas as sensações que o cinema pode lhe proporcionar? São cores, formas, objetos de cena, tudo aquilo que pode trazer você para dentro da história de um filme. E adicionando som a esse universo, você consegue mexer com a imaginação das pessoas, fazendo elas sentirem que estão em outro lugar. Por outro lado, podemos passar diferentes sensações mostrando apenas a nossa realidade. Curso de Cinema é no Centro Europeu. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Bia Atlante. Wagner Dental, a sua dental na baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos, onde oferece diversos cursos que com certeza você não só vai gostar da casa, mas as atividades que eles têm para te oferecer. A minha entrevistada é a Karine Zancanaro, Karine Maria Zancanaro, que fala sobre quirologia, ou seja, o estudo das mãos. Eu deixei para o bloco agora, para justamente interpretar, para interpretar, ver que você já vai fazer interpretações aqui sobre mão. Quando faz a leitura da mão? Se faz a leitura da mão esquerda ou da mão direita? O que é mais importante? O que é mais atual? Sim, é muito importante a avaliação das duas mãos, porque na mão direita a gente vai ter o consciente pensado da pessoa, então vai ser, tudo o que ela faz, tudo o que acontece vai estar registrado na mão direita. Já na mão esquerda a gente tem o inconsciente, então tudo o que ela traz em termos de carga genética, de cargas ancestrais ou de vidas passadas, como alguns costumam chamar, então a avaliação ela tem que contemplar tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Então quer dizer que a mão direita ela fala do aqui e agora. Exatamente. Das possibilidades, das tendências do aqui e agora. Exatamente. E da esquerda, tudo o que você traz dos teus antepassados, da tua vida passada. E o que está no seu inconsciente, exatamente. Os assuntos se interligam? Se interligam, porque uma mão tem que estar interligada a outra. Existe possibilidade de mudar a linha de um mês, de um ano para outro? Ela muda o recorte dela? Sim, as linhas estão em constante mudança. A mão de um bebê, de uma criança, não é a mesma que a mão de um adulto. Então se você começar a observar as suas mãos, você vai perceber qualquer pessoa, que linhas estão surgindo ou desaparecendo. Esse é o fator de mudança que as mãos trazem. Fala uma coisa, existem fatos que estão marcados nas nossas linhas? Esses fatos podem ser alterados? Sim, a grande contribuição que eu costumo dizer da leitura de mãos, de uma análise quirológica, é o poder que ela tem, a possibilidade de te indicar datas e fatos marcantes que aconteceram. Então assim, através de uma leitura de mãos, você consegue dizer a data de um acontecimento importante, quando que aquilo ocorreu, ao que está relacionado, e se aquilo ainda é ativo, se ainda representa um trauma na sua vida. E sim, as coisas podem mudar. Apesar da gente fazer a leitura da mão, e a mão está indicando alguma coisa em termos de futuro, eu sempre explico para as pessoas que a leitura de mãos é um resultado do que a pessoa é hoje. A tua mão é o resultado do que você é hoje. Se você mudar internamente a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, de agir, as mãos vão refletir essas mudanças. Interessante. Existe uma parte da quirologia, e também na quiromancia, em qualquer livro, que tem uma parte que diz da linha da vida. Sim. Quando a linha da vida se estende, é porque a pessoa vai ter uma vida muito longa. E quando ela se corta, porque vai haver interrupção, ou falecimento precoce, isso procede? Esse é um assunto muito delicado de falar, muito polêmico, mas assim, a linha da vida, eu costumo olhar para ela como vitalidade. Se a linha da vida é firme, é forte, quer dizer que a sua vitalidade é assim também. E se existe uma interrupção dessa vitalidade, vai existir, no mínimo, uma perda da vontade de viver, que não seja necessariamente a morte da pessoa. Pode ser uma depressão profunda. Exatamente. Então é muito difícil dar uma interpretação geral para esses casos, onde cada mão tem que ser avaliada dentro das suas características, para ter realmente uma conclusão. Karine, você vai voltar semana que vem, nós vamos dar continuidade para o segundo programa, porque eu tenho diversas perguntas ainda para fazer. Mas não saia daí, que ainda tem muitas dicas do programa para você. Nesta semana o Sol entra no signo de Sagitário e acontece também a Lua Nova. E sabe quem está presente? O astro Vênus. Isto significa cultura, saber, estudos e conhecimento. E também, claro, buscar novos horizontes e uma nova relação amorosa. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O Espaço se compromove. No dia 24 de novembro, a palestra Reciclagem no Condomínio. No dia 26 de novembro, Seguro no Condomínio. Já no dia 28, é um encerramento com o Dr. Rubens Moscatelli. Informações, 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 27 de novembro, o curso Numerologia Pitagórica e Chinesa, com Jussara Leite. Já no dia 28 de novembro, Atendimento de Mapa Cármico. No dia 29 de novembro, Workshop, Sincronização dos Hemisférios Cerebrais. Já no dia 4 de dezembro, a Excursão para o Fenômeno do Algodão. No dia 13 de dezembro, o curso de Astrologia Cármica. Informações, 3284-9714 ou 3394-9714. O programa Estelando de hoje está terminando e aqui vai uma mensagem de Chico Xavier para vocês. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. Uma boa semana a todos. Cicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 3326-3083. Cicom.org.br